Então, meus queridos, vou mostrar aqui a vocês, né, a renovação que minha filha fez no cabelo dela, né, mas foi as minhas primas que elas trabalham, né, com o salão, né, elas fazem um trabalho belíssimo, então, elas fizeram pra minha filha, né, e olha só o resultado como ficou, vou mostrar a vocês. Olha, gente, o resultado, olha só como ficou, isso aqui, gente, foi moreno e iluminado, olha o que elas fizeram, o cabelo da minha filha, ficou parecendo luzes, sabe, um resultado maravilhoso, olha só, que belo trabalho que elas fizeram. Estão de parabéns, vira a frente, filha, olha que arraso, agora tira a máscara, olha, gente, como é que ficou, ó, muito lindo, né, gente, deixe seus comentários aí. Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Meus amados, vou estar aqui mostrando a vocês, né, que eu tava fazendo aquela árvore, né, de galhos secos de árvore, e vou mostrar já com os enfeites. Aí, eu quero que vocês comentem aí, se vocês gostou, tá bom? Foi, o que eu pude fazer foi isso, né, então, vamos lá, vou mostrar a vocês. Olha, gente, o resultado da árvore, né, ficou pra eu colocar os enfeites, espero que vocês gostem, eu aproveitei, gente, aquelas caixinhas, né, que foi do aniversário da minha filha, para colocar aqui, né, na mesinha, e aqui está, os enfeites, comprei hoje e coloquei, né, juntamente com minha filha, fiz essa decoraçãozinha na árvore, espero que vocês tenham gostado. E esse pisca-pisca, gente, eu comprei há uns anos atrás. Então, eu guardei pra colocar na árvore, né, então, à noite, eu vou ligar o pisca-pisca para completar o vídeo, tá bom? Pra vocês verem, tá certo? Sempre algumas luzinhas não acendem, né, gente, mas o importante é que outras estão acesas, né, é sinal que aqui existe aquela parábola das dez virgens, né, cinco prudentes e cinco nécias, né, que nós sejamos as prudentes. Então, vou estar aqui mostrando também outra pequena árvore, que foi da minha mãe, aí eu só fiz comprar os enfeites para decorar e coloquei na varanda, onde meu esposo às vezes corta cabelo, né, então vou aqui estar mostrando a vocês. E olha, gente, como é que ficou esta árvore. Eu comprei os enfeitezinhos, coloquei, né, e comprei esse pisca-pisca para colocar, aí coloquei aquele coisa ali também, e o pisca-pisca vai até ali aqui assim. É só para não passar em branco. E essa árvore aqui foi da minha mãe, ela disse, pega pra você, não quero não. Aí eu peguei, então me dei, é bom que eu boto lá na varanda, aí comprei só os enfeites, né, isso aqui sobrou do dela, da minha mãe, aí ela me deu esse negócio aqui, aí eu coloquei aqui na árvore só para decorar um pouquinho. Então, espero que vocês gostem. Então, gente, voltando aqui, né, é... Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor Entre os aços que aspegem a luz Proclamando o menino Jesus Brilhe a estrela da paz Ó brilhe estrela da paz Noite de paz Noite de amor Nas campina o bom pastor Linde os anjos mandados por Deus Anunciam a nova dos céus Nasce o bom salvador Nasce o bom salvador Então, voltando à segunda estrofe Noite de paz Noite de paz Noite de paz Noite de amor Salva dos céus, nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. A paz do Senhor, paz, 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 a paz do Senhor, rei, rei, o Salvador. Que Deus abençoe. Então, mais tarde, gente, eu vou, para completar o vídeo, eu vou acender o pisca-pisca para vocês verem como é que vai ficar a noite, tá bom? E olha, gente, o resultado da árvore, como é que ficou. Ó, que lindo. Tá vendo? Então, meus amigos, se vocês gostaram deste vídeo completo, que vocês deixam os seus comentários, seu like, compartilham. Tchau, até a próxima! Tchau, tchau.